Bom, muito bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas da tela do meu Debian, a gente vai dar seguimento a essa playlist sobre o Gnome Orca. Hoje vamos acompanhar o seu modo de aprendizado, tem umas coisas bem interessantes sobre ele. Vamos comentar daqui a pouquinho, vamos lá. Acessibilidade livre TTS Supreme Por Neymar Borges da Silva Bom, eu espero que vocês estejam curtindo essa playlist, está sendo bem prazeroso para mim fazer. É uma playlist que, enfim, já estava pronta, estou refazendo alguns vídeos, mas com esse vídeo aqui, acho que esse aqui é o sexto, quinto, sexto ou sétimo vídeo dessa playlist, Com esse vídeozinho, a gente encerra meio que a primeira fase dessa playlist sobre o Orca, essa primeira fase introdutória, e aí os próximos seis vídeos, aí sim, esses seis vídeos, eles vão ser os vídeos que foram gravados no Pop, alguns meses atrás eu já verifiquei esses vídeos, não identifiquei problema nenhum com eles, de maneira que os próximos vídeos eu vou apenas editá-los, não vou precisar gravar. Hoje, a gente vai acompanhar essa questão relacionada a esse modo de aprendizado que o Orca tem. Algumas coisas vocês vão achar familiares, outras coisas são bem autênticas, bem interessantes. Mas antes, eu queria, antes de começar essa demonstração, eu queria pedir para que você se inscreva aqui no TTS, e deixe o seu like, clique nas notificações para não perder o conteúdo dessa playlist, deixem os seus comentários, as suas dicas, as suas sugestões, e não deixem de dar uma passadinha também nas descrições aqui do vídeo, porque sempre tem um conteúdo ali suplementar, possivelmente, pode ser que aconteça de que eu esqueça alguma coisa, e provavelmente, se isso acontecer, o que eu esqueci, ou enfim, qualquer complemento que seja, vai ser colocado ali. Nós também temos os contatos aqui com o TTS, nós temos os grupos do TTS, tudo à disposição aí nas descrições dos vídeos, mas você pode não querer participar de grupo e ainda assim querer trocar uma ideia comigo. Fiquei à disposição no arroba neymarborgesum, esse é o meu Twitter pessoal. Nós temos o e-mail aqui do TTS, que também é pix, que é o ttsupremo arroba gmail.com, vai ser um prazer ajudar vocês, e vai ser um prazer ser ajudado também, tá bom, gente? Então, para que a gente já dê uma olhadinha nas teclas modificadoras do NVDA, e nós já convencionamos chamar essas teclas modificadoras de tecla Orca. Então, hoje a gente vai utilizar, para fazer e para acessar esse modo de aprendizado, nós vamos pressionar a tecla Orca mais H e vamos ouvir o que ele vai nos dizer, vamos lá. Opa, eu tenho que entrar, nesse primeiro momento aqui, eu tenho que entrar aqui no panorama de atividades, né? Tem sido assim comigo aqui no Debian, né? Então, vamos fazer aqui, super mais... Leitor de tela medação 410, entrando no modo de aprendizado, pressione qualquer tecla para ouvir sua função, para ver a documentação do leitor de tela, pressione F1, para obter uma lista de atalhos padrão do leitor de tela, pressione F2, para obter uma lista de atalhos do leitor de tela para o aplicativo atual, pressione F3, para sair do modo de aprendizado, pressione a tecla S. Então, vocês vejam que interessante, primeiro ele falou a versão do Orca, depois ele mencionou as teclas F1, F2, F3, o modo de aprendizado, antes ele nos instruiu a teclar qualquer tecla, como a gente já vê, por exemplo, em outros leitores de tela, e depois sugere que a gente pressione a tecla ESC para sair do modo de aprendizado. Eu vou teclar aqui, primeiro, eu não vou acessar qualquer tecla, mas, enfim, façam esse exercício caso julga necessário, ele é muito interessante para a gente, por exemplo, ajudar a galera que está sendo alfabetizada, ajudar a crianças, enfim, né, ou o próprio instrutor, quando está ali, enfim, ensinando as pessoas a conhecerem os seus teclados, numa aula de informática, né, ou até mesmo quando você compra um dispositivo novo, então, enfim, é muito interessante essa opção aqui, né, mas a gente vai pular direto para o F1, para ver o que acontece com essas opções aqui, porque o F1 vai nos levar para a documentação do Orca, olha que bacana, vamos dar F1, como eu estou no panorama de atividades, eu vou dar um ESC, beleza, e aí eu vou dar um tabzinho, ó, olha que bacana, né, eu vou dar um ESC aqui, aliás, eu vou dar um ALT F4 para sair dessa janelinha, e vou chamar novamente o modo de aprendizado do Orca, vamos ouvir, vou ter que entrar aqui no panorama, né, vamos lá. Bom, agora a gente vai entrar no F2, ó, para obter uma lista de atalhos padrão do leitor de tela, pressione F2, para obter uma lista de atalhos do leitor de tela para o aplicativo atual, pressione F3, para sair do modo de aprendizado, pressione a tecla ESC, vamos dar um F2 agora aqui, então, F2, saindo do modo de aprendizado, saindo do modo de aprendizado, porque ele vai abrir a listinha para nós, agora eu só vou sair aqui do, do, do padrão de atividades, eu posso apertar super também, não necessariamente o ESC, né, então, apertar super, perceba que eu já localizei, ele já localizou para mim aqui, 60 atalhos que já existem aqui para o Orca, né, vou dar um Alt F4 novamente, e o próximo é muito interessante, vamos ouvir novamente para que vocês peguem bem essa referência do que ele vai nos dizer, vamos lá, vamos fazer de novo, Orca mais H, para ouvir sua função, para ver a documentação do leitor de tela, pressione F1, para obter uma lista de atalhos padrão do leitor de tela, pressione F2, para obter uma lista de atalhos do leitor de tela para o aplicativo atual, pressione F3, para sair do modo de aprendizado, pressione a tecla ESC, Então, assim, ele vai fornecer para a gente uma lista de atalhos para o aplicativo atual, é óbvio que deve haver ali um diálogo entre o Orca e o aplicativo em questão, existem alguns critérios que eu imagino que os aplicativos em foco devam seguir, eu quero que isso sejam códigos que estejam nesses aplicativos, de maneira que o Orca vai conseguir puxar o que tiver disponível para ele puxar, ele faz um meio de campo, assim, muito interessante, e que muitas vezes ele acaba puxando alguns atalhos propícios para aquilo ali, que são muito relevantes na hora que a gente vai utilizar, assim como a gente vai aprender depois a criar, digamos, configurações específicas para cada aplicativo, isso também é um recurso muito interessante que a gente vai ver mais ali na frente, mas por hora, vamos ver como é que funciona esse recurso, eu vou abrir aqui o Firefox, vou dar um Alt F1, no meu caso aqui é a questão, e eu vou entrar novamente, vou entrar aqui no Super mais H, aliás, no Orca mais H, bom, eu já estou no modo de aprendizado, então aqui eu vou apertar o F3, vamos aguardar para ver se ele consegue, vamos sair, e vamos chamar de novo o modo de aprendizado, e agora vamos dar um F3, infelizmente ele não está achando aqui, que pena, e isso tem acontecido aqui no Gnome 41, eu estou utilizando o Gnome bem atual, então tem muita coisa de teste aqui, aqui já faz a busca normalmente, eu apertei o F3 sem estar no modo de aprendizado, mas vamos abrir aqui o Livre Office, vamos abrir o Writer aqui para ver se a gente consegue êxito, é uma pena, no Debian conversadores estáveis eu consigo, vou dar uma minimizadinha aqui, e vamos fazer novamente aqui, estou utilizando dois teclados, às vezes eu me perco, vamos fazer, Orca mais H, beleza, vamos dar um F3, que pena, que pena que ele não está conseguindo buscar, mas testem aí nas referências de vocês, aliás, nos sistemas de vocês, é uma opção muito bacana, lembrando que a gente vai ver mais na frente, como criar perfis personalizados para cada aplicativo, é um recurso, repito, muito interessante, e que a gente vai ver mais além, porque agora a gente já começa a mexer com coisinhas um pouquinho mais avançadas, não percam os próximos conteúdos, vão ser bem bacanas, como eu já disse, está sendo muito prazeroso para mim fazer, e agora vai ser um pouquinho menos pesado, porque agora eu só vou ter que editar, tá bom gente? Obrigado pela paciência de sempre, nos vemos no próximo, abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.